3 projetos que podem valorizar até 10 vezes no próximo ciclo de alta do mercado. Bom, no vídeo eu já vou te mostrar 3 grandes projetos que estão entre os principais projetos de criptomoedas do mundo. E eu vou te explicar porque eu acredito que eles podem tranquilamente fazer 10 vezes de valorização no próximo período de alta do Bitcoin. Então, antes de mais nada, deixa o like e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, porque eu estou postando muito conteúdo para vocês. E outra coisa de extrema importância, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar um like e também deixar um comentário que é muito importante para a gente atingir a nossa marca de 20 mil inscritos ainda nesse mês de junho. Bom, eu vou acabar de abrir uma caixinha de perguntas agora no meu Instagram, então se você quer ficar ligado nas melhores novidades do mercado, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no meu Instagram, de seguir a gente lá, que a gente posta muito conteúdo para vocês do dia a dia e tudo mais. Bom, o mercado de criptomoedas atualmente, a gente pode ver o cenário do Bitcoin em 20 mil, Ethereum em 1.194, 1.200 dólares praticamente. E vou te mostrar agora quais são essas moedas que eu acredito que tem esse potencial de valorização de até 10 vezes num próximo ciclo de alta do mercado. Bom, então vamos lá para a primeira criptomoeda que eu estou falando aqui, que é a Cardano, que atingiu agora 48 centos de dólar. Então, se a gente analisar o gráfico geral aqui da Cardano pelo CoinMarketCap, a gente pode ver que ela está em um período de baixa histórica comparada nos seus últimos anos a partir de 2021. Então, desde 2021, do inicio lá em janeiro, a gente não vê a Cardano num preço parecido como esse. E é um projeto que eu acredito muito para o longo prazo. Então, ela está sendo negociada abaixo do valor máximo em 2018. Então, é um projeto que eu acredito que tem um potencial muito alto de valorização. Eu acho que ela tem muita coisa para entregar. É um projeto que demorou, demora ainda para entregar muita coisa prometida. Mas é um projeto que, na minha opinião, no longo prazo, vai voltar a subir. Então, na minha opinião, se posicionar em Cardano esse preço, isso é uma vantagem. Lembrando, não invista aquilo que você não pode perder. Faça sempre a sua própria análise antes de investir em qualquer ativo, beleza? Bom, o projeto da Cardano é conhecido como se a terceira geração das criptomoedas veio para revolucionar, pegar problemas que o Bitcoin e o Ethereum ainda apresentam. E veio tentar ser uma criptomoedas muito estudada, planejada, com uma equipe por trás para conseguir solucionar todos esses problemas. Então, você pode ver aqui, no próprio site, uma blockchain para criadores de mudanças, inovadores visionários. Então, você consegue ver um pouco mais sobre a Cardano, a Cardonovski, aqui no site dela, beleza? Bom, a segunda criptomoedas de hoje é a Cronos, que é a moeda base da Cripto.com, uma das maiores corretoras do mundo, que ganhou um destaque muito grande, nesse ano de 2021, por fazer investimentos altíssimos, absurdos em marketing. Então, aparecendo, comprou o Staple Center, o direito de usar o nome, aparecendo em Fórmula 1, enfim, investimentos gigantescos, patrocinando o PSG. E isso trouxe, galera, um reconhecimento muito alto para o projeto. Então, é a segunda moeda que eu acredito que tem um potencial de valorização muito alto. Se a gente analisar aqui o seu All Time Highs, né, galera? A gente pode observar que bateu a casa dos R$0,89, praticamente, né? E agora, né, galera, ele está sendo negociado, esse projeto, tá? Apenas R$0,12, tá? Então, praticamente 10 vezes de valorização até o seu All Time Highs. E eu acredito que no próximo ciclo de alta, a gente pode vir a bater esse preço, uma vez que eu acredito que a CRO vai estar em crescente expansão, tá? Então, aqui para vocês, esse é o site da corretora. Eles têm os seus cartões de crédito exclusivos de criptomoedas. Tem diversas vantagens, né, galera? Além de serem, cara, conhecidos por fazer um investimento pesado em marketing e apresentar uma solução bem bacana quanto Exchange, né? Bom, e por último e terceiro projeto que hoje eu vou revelar para vocês é a Solana. Quem me segue aqui já está cansado de saber. É um projeto que se a gente analisar o gráfico aqui... Galera, todos os projetos você encontra, está nas maiores corretoras do mundo, né? A CRO, você não vai ver na Binance por ser um concorrente direto deles, né? Então, se você analisar aqui embaixo, você consegue comprar em qualquer outra grande corretora, tá? Então, sugiro que você, ó, na Coinbase, Gate, KuCoin, Huob, na própria, né? Cripto.com, enfim, você consegue comprar a Cronos fazendo um parêntese. Mas a Solana, né, galera? Chegou a quase 250 dólares, né? Praticamente aí oito vezes de valorização, né? Seis vezes de valorização. Então, é outro projeto que acredito que pode vir a valorizar muito, né? Então, só considerando se é o time mais, considerando que não suba mais que isso, que eu acho que vai no longo prazo, no próximo ciclo de alta, quiçá pode ultrapassar essas barreiras históricas. Mas, né, galera, que se voltar, é praticamente as seis, sete vezes de valorização, tá? Então, são projetos que têm esse potencial. Para quem não conhece sobre a Cardano, né, galera? Basicamente, a ideia dela é ser um novo Ethereum, mais rápido, mais eficiente ecologicamente, né, galera? Veio para revolucionar o Web 3.0, né? Está sendo muito utilizada para The Apps, que são aplicativos descentralizados, principalmente em NFTs, né, galera? E também, agora, na Web 3.0, projetos de metaverso. E é uma tecnologia que eu acredito para o longo prazo, né? Metaverso, NFTs, acredito que está recém no início. Então, imagina você pegar algo no início, né, galera? E a Solana está engatinhando, tá? Na minha opinião, está engatinhando. Nosso mercado de cripto, como um todo, está engatinhando. É um mercado muito novo, né? Então, por isso que é muito volátil. E eu acho que alguns projetos, como a Solana, são projetos que é como se você estivesse comprando um imóvel absurdamente maravilhoso, uma ótima localização na planta, por um valor 10 vezes menor do que qualquer outro projeto por perto, né? Então, é como se você comprasse realmente um imóvel muito valioso, pagando bem pouquinho, que com certeza ele se valorizaria nos próximos anos. Então, é isso que eu penso da Solana, tá? Lembrando, não invista em aquilo que você não pode perder, e não invista só para o que eu falei. Faça a sua própria análise, né? O termo que a gente fala, Dior, do Your Own Research. Faça a sua própria pesquisa, tá? Então, isso é bem interessante aí no mercado, para você não correr riscos e fazer cagada. Esse mercado é de alto risco, então, você tem que calcular muito bem, né? Eu já vejo muita gente mandando nos comentários que, cara, vende algumas coisas para comprar moedas. Então, eu não a considero é isso, né? Tem gente que, cara, arrisca tudo e dá bom, mas é um mercado de alto risco, né, galera? Então, eu teria muita cautela fazer esse tipo de doideira, ao investir, tá? Bom, então, esses foram os três projetos de hoje que eu queria compartilhar com vocês, né, galera? Então, Cardano, tá? Todo mundo acha que já ouviu falar, na Binance você compra, CRO também, na Crypto.com, né, galera? Que patrocinou o Staples Center, apareceu em jogos, né, do Super Bowl, né, galera? Campeonato de futebol americano, que, inclusive, né, é o lugar mais caro para você fazer anúncios no mundo. Então, cara, estão por tudo, Fórmula 1 também, e você consegue comprar isso aqui em qualquer exchange grande, menos na Binance. E, por fim, a Solana, que você encontra nas maiores exchanges, até na Binance, tá? Principalmente na Binance, se você analisar. E esses são os três projetos que eu gostaria de divulgar. Bom, galera, não se esqueça de me seguir aqui no meu Instagram. Vou abrir uma caixinha de perguntas agora, tá? Então, mande lá a sua dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar de cripto. Também, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal, que estamos muito próximos de bater a nossa meta de 20 mil inscritos. Conto com todos vocês, galerinha. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Tamo junto. É só o começo. Eu te espero lá no meu Instagram. Valeu, galerinha. Valeu, galerinha.